Uma data em que a gente, que a temática do negro é valorizada, então são discutidas as questões raciais, tanto a valorização do negro, a história do negro, a luta, a gente tem também muita discussão sobre o preconceito em relação ao negro, a discriminação, então eu acho que é uma data de conscientização mesmo da importância que tem o negro para a história, para toda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto